E o segundo, também de Ribeirão Preto, o doutor Gandini, diretor nosso de interiorização, que foi além, ele viu lá, favela não se conformava com aquele processo de degradação moral das pessoas e criou dentro do judiciário um projeto de desfavelização, envolvendo os outros poderes. O judiciário como indutor de transformação social. E políticas sociais. Políticas sociais. É possível sonhar com todas essas ações se expandindo, não só para o Estado de São Paulo, mas para todo o Brasil? Dar mais uma dificuldade, criar mais uma dificuldade para o senhor. Em contrapartida, a gente vê o CNJ preocupado em burocratizar esse juiz. Juiz precisando preencher cada vez mais planilhas, relatórios, nem podendo delegar às vezes para funcionário. Ele próprio, tendo que preencher planilha, prestar contas que ele já presta para a corrigidoria. Não é um contrassenso ou faz parte de um processo que vai inexorável, como o senhor mesmo disse. Eu vou começar do fim. O Conselho Nacional de Justiça tem algumas dificuldades. Ele tem como tarefa constitucional, e isso é uma coisa muito nova, muito recente, padronizar os procedimentos num Brasil gigantesco, de realidades absolutamente diferentes. Então, para poder padronizar esses procedimentos, ele precisa de dados. Ele não vai conseguir fazer um planejamento se ele não tiver informação. Quer dizer, todo planejamento exige informação. Evidentemente que isso vai causar um trabalho a mais lá para o funcionário. Todo mundo tem se queixado que tem lá uma porção de planilhas para preencher. Esse propósito, imagino que o judiciário precisará ter no futuro um cargo que não seja de escrevente técnico judiciário, mas de pesquisador. Analista. É, porque nós já fazemos bloqueio de ativos financeiros pelo Bacenjudi, bloqueio de matrícula de imóveis, bloqueio de registro de automóveis, vista na Receita Federal, quer dizer, aquela pesquisa na Receita Federal. Enfim, nós temos uma série de atividades, e como você mencionou, com a senha do juiz, quer dizer, uma tarefa que vai tomar tempo. Acho que a tendência é que essa senha seja fornecida a um funcionário graduado e que ou que o juiz delegue, em confiança, que é o que acaba acontecendo, ou se crie esse funcionário já com essa atividade, nós vamos precisar nos adaptar. Mas o Conselho Nacional de Justiça, não quero fazer a defesa dele aqui, mas ele precisa de dados para fazer o planejamento. Me convenci disso recentemente, nessa discussão toda que se formou, acabei me convencendo de que ele precisa, nós não conseguimos planejar. Agora, em relação a tempo para implementar políticas, isso acaba acontecendo naturalmente. eu tenho uma série de atividades, estou, enfim, não quero falar de mim, mas todo juiz tem uma série de atividades, tem corrigidorias, e acaba coordenando isso daí e sobrando tempo que se ele vislumbrar uma possibilidade de proporcionar uma melhoria na sociedade, ele tem a credibilidade, ele tem o poder moral de conglomerar pessoas, de aglomerar pessoas, de aglutinar pessoas, de aglutinar forças e de conseguir um resultado positivo, como nesses dois casos que foram mencionados, os dois, curiosamente, lá de Ribeirão Preto, os dois ganhadores do Prêmio Novário. Então, eu acho que o juiz, ele pode sim, na verdade, precisa desburocratizar. As decisões hoje, elas são muito mais concisas do que eram antigamente. Antigamente, as decisões da sentença eram obras de arte, que eram trabalhadas, lapidadas. Hoje, o juiz descobre o ponto ali, que é o ponto de justiça que ele encontra, ele para o texto e resolveu a questão. Os acordos são mais enxutos e a tendência é esta. A tendência é o mundo de comunicação, de melhor comunicação, de uma comunicação mais ágil, de menos palavras, de mais ação e de mais resultado. Tá certo. Dr. Temer, muito obrigado pela verdadeira aula, não só de justiça, mas, sobretudo, de comunicação. Tenho certeza que o nosso telespectador saiu muito enriquecido depois de um programa desse. Queria agradecer esse trabalho maravilhoso do senhor, a gente sabe, de propostas absolutamente revolucionárias no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, levando aí a palavra do presidente da instituição para todos os diretores de fórum, por exemplo, uma ideia belíssima, manual de atuação. Então, enfim, teremos aí a oportunidade de enaltecer ainda mais o currículo do senhor, que eu tenho certeza que já é brilhante, uma passagem brilhante pela magistratura de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e espero estar outras vezes aqui conversando, porque é muito bom conversar com a população por intermédio deste programa. Muito obrigado. Obrigado, senhor. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.